Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre A Rebelde do Deserto, que é o novo lançamento da editora seguinte. Esse livro aqui conta a história da Amani, que é uma órfã e ela mora no meio de um deserto. E esse deserto é extremamente machista, no caso, pra ela ser alguma coisa, ela tem que ser um homem e como ela não é um homem, ela tem que se casar com um homem. Só que, ninguém quer se casar com a coitada da Amani porque a mãe dela foi enforcada. Então, o único cara que realmente estaria disposto a se casar com a coitada da Amani é o tio dela. E como se casar com um familiar não é uma coisa tão legal assim, a Amani prefere fugir. E é mais ou menos isso que ela faz. Logo no começo do livro você descobre que a Amani, ela tem uma ótima mira e ela é uma ótima atiradora. E aí, logo nesse comecinho também, ela conhece o Jin e, em uma certa cena, eles dois fogem em cima de um cavalo mágico em direção ao deserto. Fica meio confuso de você explicar assim, porque parece meio surreal, mas você lendo o livro é totalmente plausível. Até porque, nesse livro, existem sim criaturas mágicas e essa é uma das coisas mais legais desse livro. A maior parte do livro se passa realmente no deserto e é lá onde a gente descobre mais sobre as lendas, sobre as crenças das pessoas, sobre os seres imortais, sobre os seres mágicos, sobre, enfim, monstros e coisas que habitam o deserto. Dentro dessa história existem duas coisas que eu queria explicar. Uma é a parte das lendas e a outra parte é como se fosse a crença deles. Então, vamos deixar aqui que depois tudo isso vai se juntar e vocês vão entender. Ao longo do livro, as pessoas vão contando lendas e histórias e você vai percebendo de que algumas dessas histórias, elas têm um pontinho real ali, em algum lugar. Têm como se fosse um fundo de verdade. Já a parte mágica, que é a parte das crenças do pessoal do deserto, fala sobre os seres imortais. E eles são divididos em três, que são os Buraks, os Dijinis e os Hawks. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial da trilogia. E lá tem uma parte só falando sobre os seres imortais, mas aqui no vídeo eu só vou explicar sobre os Dijinis. Os Dijinis são como se fossem nós humanos, só que eles vieram primeiro que a gente e eles são imortais e eles também têm magia. Ou seja, eles têm poderes muito legais. Quando um Dijini tem um filho com um humano mortal, nasce uma pessoa mortal com poderes. e essa pessoa também tem traços dos Dijinis, seja o cabelo, cor de pele ou cor dos olhos. Enfim, o importante é que a pessoa tenha poderes. Só que a maioria dos governos caça esse tipo de pessoa porque vê que esse tipo de pessoa são ameaças. Então, não é tão legal assim você ter poderes. E por conta dos descendentes dos Dijinis serem caçados por esses governos, eles sempre estão escondidos. Até que na própria sinopse fala que eles não sabem exatamente se esse povo existe ou se não existe. Mas eles estão lá em algum canto escondidos. E o livro em si é a junção dessas três coisas que é a história da Amani com as lendas e com essa parte da magia mitológica. E eu confesso que a primeira metade do livro é bem parada, ela é bem chatinha. É porque eles vão te explicando realmente o que estão te apresentando. E aí, na segunda parte do livro, é quando tudo vai acontecer. É quando envolve os rebeldes, quando envolve a magia, quando envolve a mitologia. E aí vai gente gritando, gente morrendo, confusão, plot twist. Muito plot twist, porque nesse livro tem muito plot twist. Eu não quero me aprofundar muito nessa segunda metade do livro, porque, né, spoiler, mas saiba de que é muito bom, vale muito a pena, mesmo esse começo sendo um pouquinho chato. O ambiente do livro é muito diferente de tudo que estamos tendo hoje em dia, porque ele é meio que uma junção de medieval com contemporâneo e com deserto ao mesmo tempo. É meio que contemporâneo, porque já tem armas, tem tecnologia, tem trem, tem um monte de coisa de hoje em dia. Só que com um ar de medieval por conta disso, de ter machismo, de ter muitos preconceitos, e também com o jeito em si da história, do jeito que a história é contada. E essa história é uma junção dessas duas coisas em um deserto. Então, ficou muito legal, principalmente com a parte da magia. Eu fiquei muito interessado em ler as continuações, porque esse livro aqui é uma trilogia, e os próximos livros têm tudo pra dar certo. Dá a entender de que o universo desse livro só vai se expandir cada vez mais e mais e mais, e o próximo livro tá previsto pra sair no ano que vem, então dá tempo de você ler esse livro antes do próximo sair. Essa daqui não é a edição final, mesmo essa capa sendo muito bonita, a capa final é ainda melhor, porque essas partes amarelas, elas brilham, porque elas são douradas e é muito bonito. Eu vou tentar arranjar uma foto, ou então um vídeo da capa final pra postar lá nas redes sociais, então você já me segue lá, que quando eu arranjar essa foto ou esse vídeo, eu posto. E esse livro aqui começa a ser vendido hoje, tanto nas livrarias online, quanto nas físicas. Se você quiser comprar online, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar na Amazon, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, me siga lá nas redes sociais, são todas em Estante Quadrada, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!